Aqui são as vagas de garagem, então nós temos aqui duas vagas de garagem aqui E nós temos aqui essa vaga de garagem aqui dupla com aquele box ali no fundo Um diferencial também desse empreendimento é que nós temos essa vaga aqui Com equipamento para carregamento de carro elétrico 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.